Música Hoje vai ser o papo de montanha, literalmente. Então, vamos ficar abertos, voar o vídeo. E aí, Amandinha, tudo bom? Pra gente fazer todas as perguntas que a gente tiver que fazer pro LP. Eu quero abrir a rodada de perguntas fazendo a primeira pergunta. Eu vi, eu li que vocês têm um movimento muito forte de escalada. Tem um festival que acontece de Boulder, que rola no início do ano, eu acho, né? E aí, LP, queria que você compartilhasse com a gente um pouquinho sobre como você começou a escalada e como a escalada chegou até Gatu. E ganhou tanta força, ficou tão forte, assim, quanto é hoje. Beleza. Vamos lá. Primeiramente, boa noite a todos, né? Queria demais agradecer ao clube, à discursionista que me fez esse convite. A gente, logo diante de mão, agradeço. Aceitei com bastante carinho. Nossa amiga Angela não tá aí, que eu já conheço o grupo de vocês. Ela surgiu lá pra meados de 2003. Só que, nessa época, nenhum morador, assim, local, teve contato imediato com ela, né? Aí, agora, fazendo uma busca, a gente tá no pré-lançamento de um guia de escalada em Boulder aqui. Foi que eu tive esse acesso a essas informações. Inclusive, eu tô fazendo esse guia... Tá fazendo aí essa pesquisa pra saber quem foi o primeiro cara. É que começou... As informações, assim, que vocês ficam chocados, sabe? E com isso tudo, em meados de 2012, um amigo meu de São Paulo, ele falou, cara, você tem que fazer um festival de escalada aqui anual, hein, Gatô? Se você não fizer, alguém vai chegar aqui e vai fazer. Vocês têm muito potencial. E tem tudo a ver. E, Gatô, talvez seja o lugar único aqui no Brasil que eu conheça que a gente consiga escalar a um pouco mais de 100 metros, sem necessidade de usar carro. Então, é tudo muito perto, muita rocha de qualidade. E, com essa informação, o carro foi me passando. Na época, eu já escalava. Eu falei, caramba, velho, será que é isso mesmo? Vai ser mó trampo. Eu nunca fiz um festival. Nossa, não sei. Mas... Uma galera colou comigo e falou, cara, não, tem que fazer, tem que fazer. A gente vai ajudar. E, em 2013, a gente fez a primeira edição do Igatô Boda Festival. Foi a primeira vez, é sempre aquela expectativa, aquele monte de informação, como você nunca teria lidado com o evento. É complicado, mas hoje a gente está indo para... O ano que vem, talvez, seria a nona edição. Mas não vai ter, né? Por conta dessa pandemia que está alastrada no Brasil, a gente já meio que cancelou. Foi divulgada oficialmente, mas não deu divulgada até o fim do ano. Isso, o ano que vem lá, não vai acontecer. O som sabe que você vai botar muito, né? Quando tiver em 2022. O quê? Em 2022, quando tiver a nona edição, vai ter o verbo. Vai ser uma... Na verdade, a gente já está sofrendo bastante pressão. Muita gente quer ir no VIN. Falar no LP, cara, dá um jeito aí, mano. Eu vou fazer o teste. Chega aí, vocês medem a temperatura. Me libera aí. Eu falei, mano, não posso... Deixa eu entrar na cidade que já compreste na mão, negativo. É uma... É, mas mesmo assim... Mesmo assim, há muita pressão, porque o município estabeleceu umas normas de fechamento que, até então, não foi liberada ainda e, por razão, está lá para segurar uma pandemia como essa. É complicado. Aqui no Rio, as cidades litorâneas, assim, busos, cabos frios, são cidades que têm um movimento de turismo muito forte, né? Elas voltaram a reabrir, mas você só pode entrar na cidade se tiver um QR Code, tem que pedir liberação na prefeitura e tal. Só entra morador ou alguém que esteja com uma liberação da prefeitura, porque não tem uma quantidade máxima de... Eles estão recebendo um número baixo, né, de pessoas. E está funcionando. Eu fui para Búzios, há umas duas semanas atrás, tive que ir para Búzios, tive que fazer reserva, pegar a liberação. Na entrada da cidade, uma blitz enorme, vários carros de polícia, e eles pararam todos os carros que estavam entrando para verificar se era morador ou se era um visitante externo e conferia, tanto a liberação da prefeitura quanto a identificação de quem estava lá chegando. O senhor, amor, de repente, se a pressão aumentar muito aí no festival, você exige o teste e faz um controle aí junto com a prefeitura, porque talvez, eu acho que em janeiro, a gente já esteja melhorzinho aí já, já tenha vindo essa vacina aí. Para isso, em janeiro? É. Não, acho que não, hein? Acho que não. Eu acho que vai ter muita pressão. Estamos sofrendo falta de pressão aqui no Rio para reabrir clube, para fazer festa, o povo está desesperado, ninguém aguenta mais ficar em casa. Rapaz, mas aqui, eu mesmo não vou me arriscar, não. Logo, acho que em dezembro, eu faço o pronunciamento oficial que não vai ter festival, porque para a gente aqui é dar um tiro no pé. Porque a Chapada, ela é muito alvo, sabe? Já vem muita gente, independente de ter festival ou não. E se eu fizer uma parada dessa, continua. Todo dia tem mensagem de pessoas querendo vir para cá. Acho que é assim como o Rio também, com as frases e tudo mais. Então, a princípio, é não mesmo, porque senão vai dar, igual a galera fala, vai dar xabu para todo mundo. E tem duas cidades que estão reabrindo agora, que nem... Tem uma que fica a 100 quilômetros, que é Lençóis, e uma que fica a 21 quilômetros, que é Mucuge. A cidade nem reabriu ainda, está todo mundo que falou, velho, vamos derrubar a ponte, porque neguinho vai invadir, para ter noção do medo que está. É, eu tenho... É uma preocupação muito válida e brincadeiras à parte de fazer o festival aqui no Rio. Ano novo já está cancelado. Aquele clássico ano novo lá em Copacabana já está cancelado. E carnaval está indo pelo mesmo caminho. Porque, assim, a coisa realmente é séria e as pessoas estão morrendo e cada vez mais próximas, né? É uma roleta russa que não dá para a gente brincar muito. Ou eu mesma, um colega de trabalho, eu encontrei com ele mês passado, a gente teve uma reunião virtual, um homem estava bonzinho, chegou agora semana passada, fulano morreu. Como assim? Então, de uma hora para a outra. Foi muito rápido. E eu tenho ouvido alguns relatos de cidades tipo a sua, de não sei quantos mil habitantes tem em Iguatu. Mas uma amiga minha, ela está numa cidade onde a mãe dela mora, tem 15 mil habitantes. Já tem vários casos de Covid que vieram de fora, né? Gente que veio de fora infectada e alastrou na cidade. Bem complicado. Quantos mil habitantes tem em Iguatu? Se eu for ter uma ideia. É, aqui tem no máximo 400 habitantes, não chega nem a 500, é muito pequeno. Sei lá, e boa parte da população são idosos ou grupo de risco de adéticos, essas coisas. Então... Nossa, deve ser uma coisa aí, hein? É, tipo aquela coisa aqui, você sabe nome e sobrenome de todo mundo aqui. Amanda, a gente não está te ouvindo. Repete agora, por favor. Como é que você faz? Assim, é fácil, é difícil conseguir parceria para escalar a Iguatu. Como funciona? Você tem algum projeto aí, assim, com as crianças da Vila? Como funciona? Sim, como é que as crianças eu escalo, né? não, inclusive... Escalar a candidatura é muito fácil, tipo assim, a 100 metros de minha casa, que eu dou fico, deve ter uns dois drones que escala, né? E, além do mais, a minha família, além de mim, tem mais dois irmãos, que é o Diego e o Benítez, que também escala comigo. Então, é muito fácil. A gente até criou um grupo, mas só para zoeira mesmo, do tipo, vai aí, neguinho, vamos escalar hoje, mas não há necessidade, porque assim, às vezes eu falo, assim, é meio complicado, né? Mas quando vocês vêm aí, Gatô, vocês vão ver, tipo, tudo muito pequeno, é 400 habitantes, onde todo mundo sabe nome sobre sobrenome, assim, para a galera que reside aqui. E a gente, assim como eu, eu sou fruto de um projeto social criado em maio de 2009, e foi na data que eu comecei a escalar por uma instituição, uma ONG chamada Centro Cultural Chique-Chique, aqui de Gatô, fundadores de Gatô, os diretores daquele Gatô naquela época, e daí, o mais bacana é que eu trabalhava nessa ONG como auxiliar administrativo, que é uma parada que eu sempre gosto de falar para os meus amigos, e eu era aluno da escolinha. Na época, a gente tinha um instrutor, nossa, mó legal. E daí, a minha, a minha supervisora, a minha supervisora, ela meio que me sacaneava, tipo, você vai escalar hoje? Eu falei, vou. A galera passava para escalar para a escolinha, eu meio que dava uma escapadinha e ia escalar com os brothers, amigos e os meninos daquinhos. Só que ela era alérgica, até chegar o dia de eu voltar com uma vespinha e ficar ela, e ela ter um choque, assim, ter que ir para o hospital. Eu perder o alvarado e sair para escalar. Caramba! E o cara, tipo assim, no início, aquela coisa, porra, trabalhar e tal, mas depois eu fui ver que eu fui muito, dei muita sorte, sabe? Trabalhava no lugar, trabalhei dois anos só na instituição, assim, sentado com o computador, mexendo com o planilho. É a parada mais chata que eu achava bonito da vida. Mas depois eu falei, poxa, estou aqui trabalhando, consigo sair para escalar. Minha supervisora e a minha amiga tem a mesma idade que eu. A gente completava quase junto. Pelo certo, é isso aí. Eu tive aí, Gatu, existe um campo em Chique Chique, é isso mesmo? Era esse o nome? Isso, fica aqui do lado do rosto, 50 metros, de Rafael. Ah, então, eu fiquei nesse campo. Na época, ele é o instrutor da escolinha. Eu lembro dele ter algum projeto, mas eu fiquei só três dias e voltei, não fiquei muito tempo. É, foi uma ideia dele com essa ONG em Centro Cultural Chique, em fundar a escolinha. Era muito bacana, assim. Aí, depois disso, faltou grana, faltou recursos. A gente, vinte aqui com os meus irmãos, primos e amigos, namorada, falou, vamos tocar o barro com a gente mesmo. Compramos o Crash Pad, aí já tinha, conversei com o presidente, consegui pegar autorização para a gente usar as cordas, a parte de ferragem deles, e aí começamos a tocar o projeto a gente mesmo. E o projeto que você aprendeu a escalar, você tomou a frente com o bom trabalho? Não podia demorrer, né? É, por favor. Hoje, a escalada aí, Gatu, é o esporte, sem referência, sabe? Tem o futebol, ah, Brasil, país de futebol, não, no Gatu, é a cidade da escalada. Até os cachorros da cidade, quando você passa por um crash, se tiver na rua de bobeira, você está acompanhando, sabe que você está indo para o meio do mar. Então, virou referência, assim, né? E a gente tem muito a agradecer a essa ONG, a Rafael, que na época deu a maior força, a gente estava ali com a gente quebendo a cabeça. Então, é uma parada que a gente não esquece nunca, assim, foi muito gratificante. E hoje é o que é, né? E Gatu, para muitos, é considerada a meca brasileira, assim, para a prática de boda. Então, é tudo fruto que foi, que a gente está colhendo agora de um trabalho que foi iniciado lá em 2003, quando o primeiro cara passou aqui, viu que a gente foi potencial, mandou descer um bonde. Daí a instituição foi lá e criou essa escolinha com 16 adolescentes da cidade. Eram quatro mulheres, três crianças e eu fazia parte do grupo dos adolescentes na época. Então, é, é bacana você recordar isso e lembrar, sabe? Muito bom. Bem, Carlos, você lembra quem foi o primeiro escalador que tem aí? Tem alguma, algum registro disso? Tenho. está tudo muito fresco porque a gente está fazendo essa apanhada de dados para o guia que vai ser lançado. Esse mês saiu o guia digital de boda de Iguacu. Já está a maior especulação aí entre os escaladores que conhecem Iguacu. E o primeiro escalador a vir para Iguacu é um rapaz que hoje tem em casa aqui por nome Fernando, Fernandão, mais conhecido como isso, por esse nome. E engraçado, e conversando com ele, falou, Fernandão, eu preciso do seu depoimento para mim documentar isso, que vai virar um documento. É um guia que quando você impressa ele vai ter aproximadamente 450 páginas. Não é só um guia para um escalador. Tipo assim, eu vou escalar em Iguacu, vou estar com minha família. Tipo assim, meu dia de descanso, o que eu vou fazer em Iguacu? No guia vai ter essa informação. Ah, tem um rio aqui perto. Então vai ser muito bacana. E o primeiro nativo de Iguacu a escalar foi um rapaz com o nome Cícero que ele nem mais recordava no setor Califórnia. Esse dia eu falei com ele. Eu falei, cara, fiquei sabendo que você foi o primeiro escalador local de Iguacu a praticar escalada. Falei, porra, você foi mesmo, sei lá, 17 anos atrás eu fui com ele na Califórnia, escalei lá, descei em uma ofenda. Então, é umas informações assim que vai estar bem bacana, tudo documentadozinho aí nesse dia que a gente vai estar lançando aí no próximo ano, se Deus quiser. Pô, que bacana. hoje em dia, assim, quantos amigos ou moradores o pessoal tem aí, assim, quantos escaladores você contabiliza, assim? Ah, dá pra contar, é bem pouco, já tem demais, deixa eu ver. 10 escaladores na vila. Não, pra uma vila de 400 habitantes, também tá bom, tem bastante. Tá bom demais. Tá. E vem cá, quando tem o festival, vocês fazem alguma contagem, assim, da quantidade de pessoas que vocês recebem? A gente faz um, assim como todo festival, tem uma ficha de inscrição, né? Só que, infelizmente, a galera que se inscreve, às vezes, não dá nem 50% do que, do que tem de escalador na cidade. Mas teve um ano aqui, no período, no final de semana, três dias. Mas tem gente que chegam aqui, escaladores, no país inteiro, que chega 15 dias antes do evento. e uma vez que a gente contou que passou mais de 250 escaladores na cidade. E no dia do evento deveria ter umas 180. Foi, tipo assim, um auê danado. Ninguém esperava. Baixou aquele fogão. Tem lugar pra todo mundo aí. A maioria vai de camping, né? É, camping. E uma das opções que a galera mais usa é alugar casa. Então, assim, geralmente, a galera vem pra passar 15, 10 dias, até meses. então, sempre procurar uma opção mais mais barata, digamos, né? Se você for ficar numa pousada, geralmente a diária de pousada varia entre 40 reais a 120 reais. Se você multiplicar isso no mês, vai dar uma boa porrada. Uma nota. É. Uma casa, você aluga, sei lá, 3 quartos por 2 mil, 3 mil, dividido por um grupo de 10 pessoas, fica barato, às vezes. Então, quantas pessoas você consegue receber aí no rosto? A gente já tem que pensar na viagem, né? Amanda, a gente pode fazer uma viagenzinha pra Gatu assim que reabrir. Eu já tô afim. Ah, uma coisa importante também. Tem boulder pra todos os níveis ou vocês só tem boulder de fissão? Não, não. De V0 a V13 aberto. Tem muita coisa aqui pra você encontrar. infinita. Quantas pessoas você consegue receber aí no seu rosto? Ah, com... Meu Deus do céu. Época de festival é tipo uma zona. Tipo, até falo pra galera, é uma época que eu não descanso. Os quartos ficam lotados. Às vezes, o meu campo, eu limito ele com 7, 8 barracas. Na época do festival, ele vai pra 17, 15. Eu já vi, eu falei, meu Deus do céu. Eu já cheguei a contar com 35 pessoas. o rosto, eu deixei a porta aberta. Eu falava, velho, não tenho o que fazer, né? Porque os horários, eles... Na Bahia, não é comum escalar à noite. Essa... Esse night climb aqui, como a gente chama, ele chegou depois e recebeu os bondes de Brasília, ali do Goiás, que a galera pula ser muito quente durante o dia, até mesmo na temporada. a galera só escala à noite, sabe? Então, às vezes, a galera da Bahia tá escalando durante o dia, a galera de Coca-Cola, ali, Goiás, tá saindo pra pé da noite, eu falei, galera, não tem como descansar, não tem como fechar a porta do rock de saber. Nosso amigo Zé Rico, ele que tá aqui de hoje na nossa conversa, quem sabe bem disso que é, chega às seis da manhã, meu Deus, sofrimento, viu? Mas, é gostoso. Escalar na madruga, pra quem aguenta. Às vezes, um dos amigos vão pra sarjeta, né? Como a gente brinca. Sarjetou, já era, vai ser zoado. Tem que ficar ali aguentando o rock. E pra sarjeta, é como? Ficar de ressaca? Tipo isso? Não, tipo assim, falou, tá armando o bonde. Galera, tá indo aqui dez pessoas, escalar. A gente só volta na madruga. Quatro, três. Aquele que primeiro deitar no isolante ou fazer um creche de cama vai ser zoado pro resto da semana. Ah, é clássico dos bondes. Mas, é tudo muito amigável e mais da zoeira mesmo, que sempre rola no cais, assim, aquelas brincadeiras que faz com o outro. Mas, no mais, é tranquilo. Eu passei uma festa de São João aí, Gatu. E parecia ser, assim, um evento muito importante pra comunidade, assim, sabe, movimentar financeiramente a vila por conta de muita gente de fora. Esse ano não teve. Como é que tá a situação das pessoas da vila, assim, né? Porque se não teve evento, se de repente não tá tendo turismo, as pessoas estão conseguindo ter renda, né? Ter como fazer compras, pagar as contas, essas coisas. É, essa é uma coisa que todo mundo tem me perguntado mesmo. E, de fato, o São João aqui pra gente é o nosso principal evento hoje. A gente tem aqui um outro festival, mas o São João, por ser uma, um festejo típico de tradição e de cultura, tem toda a parte da ornamentação da cidade, tem as reuniões que acontecem entre os moradores da vila, falam, beleza, fulano de tal, e é muito engraçado. O grupo de LP é um exemplo. Vai cuidar de ir no mato, pegar as madeiras, fazer a certinha, esticar a bandeirola. O grupo de, sei lá, Débora, vai cuidar de fazer os bonequinhos pra pôr na rua. E, de fato, esse ano não teve toda essa movimentação, sabe? Então, além dessa, dessa, desse problema de a comunidade não se reunir naquela época pra fazer aquilo, porque quando a comunidade se reúne, é bacana de ver, é muita risada, é muita conversinha de zoeira, assim, que rola nos grupos, sabe? Você chega assim no grupinho da senhora e eles estão ali fazendo os bonequinhos, você dá risada demais, porque é muita, muita coisa boa que sai. Além de tudo isso, teve também o fato econômico, né? Que por ser o evento mais, a gente fala que mais gera renda pra cidade, é um evento que ele chega a ficar até cinco dias de cidade cheia, a gente tem quatrocentos habitantes. No São João essa população dobra, ou até mais, porque tem cidadezinhas vizinhas que o povo se hospeda lá e durante a noite vem pro Foz em Pé-de-Sé, que é uma coisa que a gente bate com o poder e fala, não manda teclado, não manda bateria, a gente quer só triângulo, só fones, a bomba, de preferência o sofoneiro sem um cachaceiro, porque esse é o bom, porque ele não para. Você dá duas pingas, ele fala, mano, toca até o dia amanhecer, o cara fica arrastando na quadrilha. E o lance dessa pandemia também afetou muito essa parte da economia da cidade. E esse ano, a galera sentiu muito isso na pele, porque não teve nada, depois do carnaval, acabou, sabe? Mas o pessoal está se adequando, porque, tipo assim, além do turismo, tem também na cidade o lance da construção civil, que a Igatú hoje é conhecida pelos pedreiros que aprenderam a dominar a arte e trabalhar com a pedra, sabe? O que veio do garimpo, o cara aprendeu no garimpo a mexer com a pedra, com a rocha ali, em busca do diamante. Hoje, esses garimpeiros da vila, eles usam esse conhecimento do garimpo nas construções civiles. Então, quando vocês, você já vê a Igatú, mas se você dá uma volta assim para a cidade, você vai ver que, para quem tem uma certa condição e a maioria das casas são de pedra porque virou uma característica da cidade. E essa construção civil hoje está ajudando bastante a galera a se manter, a não passar perrengue até mesmo porque é muito pequeno e todo mundo se ajuda. Mas, sentiu bastante o baque, ele de fato veio, mas a gente está se virando da forma que possível. Ah, não, que bom. Eu lembro dessas casas de pedra. Lembro da decoração, acho que foi a decoração de São João mais linda que eu já vi. É. Pela cidade inteira. Pois é, como aqui é pequeno, Igatú, do início da vila com a primeira casa que tem aquela plaquinha muito clássica lá, até a última casa aqui da rua 770, deve dar no máximo, vamos chutar aí, 300 metros. Então, é muito fácil você esticar a banderola numa rua de 300 metros. Se você pegar uma cidade, sei lá, um exemplo, como a Darai, que é a sede nossa aqui, deve ter, sei lá, um quilômetro. Então, é mais difícil. que a gente consegue, às vezes, com 5 mil metros de banderola, passar ornamentação em toda a cidade. Então, de certa forma, a gente tem esse fator favorável para nós. com relação às vias de escalada e os boulders, se vocês têm, se separou algum material, alguma coisa assim para mostrar para o pessoal, algum vídeo, foto, coisa assim? Olha, vou ser bem sincero, viu? infelizmente, eu não consegui separar, até tentei aqui conversando com esse mais cedo, tentei fazer um PowerPoint, mas esse meu computador, ô bicho lento, viu? E vou ficar devendo, mas a gente tem, eu tenho alguns vídeos aí no meu perfil aí do Instagram, que a gente tem uns projetos em andar tem também um perfil que foi de um projeto que a gente fez em 2017, se não me engano, do Sai da Toca, que foi assim, já concretizado, foi uma das coisas mais, um dos projetos mais gratificantes, que foi sair aqui com os moradores nativos, escaladores e gatufo e levar para os festivais de escalada aí do Brasil, tipo Minas, passamos ali em Sabará, Ouro Preto, depois tocamos para Brasília, então vou ficar devendo esse material para vocês, porque de fato não consegui fazer, não deu tempo, mas a gente consegue acessar isso tudo aí no meu perfil, no perfil do Sai da Toca, que tem um link do filme, que é bacana demais, um projeto incrível que a gente foi feito. Com a gente, LP, o perfil, esse perfil que você está falando aí dos festivais que vocês foram e eu queria saber um pouquinho também, você falou que tem atividade aí para a família toda, então dá para ir com a família, não é uma viagem só de escalada, né? A gente tem a Carol, por exemplo, a Carol lá do clube tem o Tião, o Tião tem o quê? Oito anos? Não lembro, mas o Tião tem mais ou menos uns oito anos, não escala ainda. O Fred tem oito, isso, o Tião está com dezesseis. É, troquei, troquei, troquei. Pode vir todo mundo porque tem muita atividade. É o Fred, que é o menorzinho. E que tempo para o Fred fazer Gatô? A gente já viu que tem Rio. Ah, tem uma Madalena com a prainha do lado, sei lá, 200 metros do centro da cidade, então dá para você ir andando, sei lá, intervalo de almoço, vou andar na Madalena tomar um banho, desce lá, deixei o Maranhãozinho brincando. É tudo muito acessível, sabe? A coisa boa de Gatô. faz tudo andando. Tudo andando, você consegue acessar no mínimo umas seis cachoeiras num raio de três quilômetros andando. Caramba! Então é... Nossa, muito bom. É muito fácil se locomover aqui e a galera aqui dos caras até brinca, chega, encosta o carro e fala, nossa, vou ligar ele no dia de ir embora. Isso, o cara se planejando e consegue fazer isso. E encostar o carro, só pegar ele de volta no dia de ir embora para a cidade dele. Tipo assim, o setor mais longe que tem, é o setor coisa boa, mas mesmo assim tem uma trilha de acesso que a gente consegue descer o fundo do rosto aqui, inclusive, e chegar até esse setor que dá mais ou menos uns quatro quilômetros e um grande ano. Então tem... Dá para ir para o... Por exemplo, se eu for com alguém que não escala, uma amiga ou um amigo que não escala, tem coisa para fazer. tem uns barzinhos aí para comer. Tem comida boa? Comida boa aí? Demais. Muita comida boa, viu? Vacilada, isso que nem... Tem que ir ficar poucos dias, já entendi. Não, não, É um negocinho ali ou tá aqui? Eu não conheço nada, é muito grande. Tá, legal. É. Falando assim, às vezes parece ser mentira, mas quando você chegar aqui você vai ver que é tudo muito perto. 500 metros, você fez Madalena, você fez Ruínas, fez Museu, comeu um crepe gostoso, tomou um caputino, são coisas que aqui tem assim, que é tudo muito próximo. E às vezes, isso que é o mais engraçado, sabe? Antigamente, nos primeiros eventos que a gente fez de escalada, o escalador que vinha para cá, ele só queria escalar. Aí falou, galera, tem muita coisa na cidade, pelo amor de Deus, vai dar um rolezinho. E graças a Deus a gente vê a evolução do escalador, porque Gatô é uma cidade que ela tem muito rica na sua parte patrimonial, sabe? E hoje, nas últimas duas edições, a gente viu que além de escalar no seu dia de descanso, hoje, a galera vai, sei lá, para o Vale do Pati, digamos que, digamos não, de fato, é o track mais procurado pelo Brasil hoje, assim, completo. Isso é o que a galera que volta o país e o mundo fala. Então, a gente já consegue tirar dois dias, fazer um bate-volta no Pati. Então, a galera, a gente vai nas três barras, fazer uma paredinha, tomar um banho de cachorro, a galera corre para lá. Então, essa é uma coisa boa também, assim, que a gente vê a evolução, assim, sei lá, às vezes que mental o cara fala, pô, Rigatou não é só isso. Isso é legal demais, aqui foi coincidência. Falando aqui do Vale do Pati, acabei de receber um saldo aqui dos nativos que moram lá. Porque são coisas importantes, sabe? E a partir do momento que você começa a entender, assim, a meu ver, quando eu vou viajar, quando eu tenho terapia, eu sempre posso dar um rolê nos cantos para entender a cultura, dos locais. Não é Instagram, é pelo... Fazer isso. Tem uma ferramenta, eu vou te enviar o link, aí tu entra. Fazer esse lance de passeio histórico, cultural do lugar, você começa a dar mais valor para aquele lugar, sabe? porra, aqui tem tudo isso, caralho, galera, a gente tem que se concentrar, a Igatua é um lugar muito massa, bem legal, é uma cultura rica, então, se adequar, a gente diz, à cultura local, talvez essa é a forma mais mais saiba de dizer, porque isso enriquece a pessoa, sabe? Entender o que está se passando naquele lugar, o que foi aquele lugar. E a Igatua, se você puxar o histórico dela, é algo que impressiona, como é que um lugar tão pequeno chegou a possuir mais de nove mil habitantes? Você fala, caramba, não é possível, é mentira desses caras, os caras estão errados. Aí você pega, dá um girozinho de dois quilômetros pela serra de Igatua e pelas montanhas, você vê onde é que esse povo morava, é muita toca. Não sei se vocês conhecem essa expressão, toca. Conhece. Então, tem muita casa de garimpeiro. Toca é tipo uma casa de garimpeiro? É, toca antigamente, quem morava, você vê como é que é engraçado, antigamente, quem morava nas tocas era classe baixa, os garimpeiros e seus filhos que não tinham grana. Hoje, morar em toca em Igatua é tipo assim, os privilegiados, tipo assim, a galera, porra, vamos morar numa toca. Estilo, né? É a história, é o estilo. E o que é uma toca? A galera aproveitava por não ter grana, aproveitava as pedras que já tem uma forma assim de uma onda e construía a parede de volta pra não gastar grana com feriado e coisa e tal e botava suas casinhas ali, bem pequenininhas e ficavam ali. Hoje, toca é luxo, como diz aqui o nosso amigo, acabou de entrar aí. Deve ser linda, acho que eu não vi, acho que eu fui em Igatua e não vi. Eu não conheci as pessoas certas, é só a nata de Igatua que mora nas tocas, já entendi isso, né? É, não, eu fiquei três dias, assim, o Rafael até me apresentou bastante coisa, mas não deu tempo. Mas provavelmente não tem nenhuma toca assim pra visitação, né? Tem que conhecer alguém e ir na casa da pessoa visitar. Não, não, hoje em Igatua tem duas tocas em uma que chama, dá pra você ver assim bem bonitinha ela por fora, que é a chamada Toca da Ousadia que fica no bairro do Santos, bem arrumadinha com a portinha e Toca do Joaquim que foi um garimpeiro muito famoso aqui da época que infelizmente morreu, criado no garimpo e morreu no garimpo, esse é um ponto de visitação aqui em Igatua. Mas é muito fácil você conseguir visitar uma toca aqui em Igatua porque tem várias ainda do pé, sabe? Tem muita mesmo, tem centenas de tocas espalhadas pela séria. Então, tá isso, chegar aqui você vai ver muita coisa. Então, Igatua foi uma cidade que nasceu basicamente do garimpo, é isso? Isso, e Igatua só surgiu por conta da grande quantidade de diamante que teve aqui na época. Ela chegou no auge do garimpo de Igatua, parte da, grande parte do diamante que foi feita aqui, que na época era o carbonato, que é o diamante negro, era mandado para fazer a abertura do canal do Panamá de metrô de Londres. Então, tipo assim, você vê a influência que era. A galera vinha aqui, comprava tudo e levava, até hoje, como acontece com o nosso velho Brasil. mas hoje, Igatua, ela é conhecida pelo garimpo, pelo que foi o garimpo aqui da época. Ele deixou muita história. Foi uma época de muito sofrimento e foi, que a gente sabe que o garimpo é um serviço muito brutal, de muito corpo físico, muito peso e muito pesado. E muita gente sofreu a classe baixa, né? Mas hoje, o legado de Igatua gira em torno disso. Ficou assim, ah, caramba, Igatua, uma cidade que já foi considerada a capital de Diamantinho, que já foi da Chapada de Diamantinho. Então, deixou uma história para os locais entenderem e para os visitantes saberem o que foi Igatua. E hoje... Oi? Eu vou comprar uma toca aí e vou para aí amanhã, tá? Vem que está acabando, viu? Mas aí eu posso entrar. Mas aí eu posso entrar, porque eu vou comprar a toca e já vou morar aí. Tem uma baratinha, Verena. A Júlia querendo passar a perna. Não, não. Ué, eu quero ir querendo passar a perna. Eu quero ir a Igatua, gente. Só em 2022 não vai dar. Aí já morri. Tem que ser antes. Aí tem que comprar a toca, Júlia. Vou comprar a toca, pronto. Aí leva todo mundo para lá. Eu já super me convido. Basta o meu nome na lista e te espera aí de visitas. Eu vou comprar a toca e levo todo mundo comigo. Corre que está acabando, viu? Para ser sincero. É muito caro. Agora a curiosidade, sim. Depende. Se você for comprar uma toca hoje, já feitinha, toda bonitinha, tem uma aqui com precinho. Fala aí, só de curiosidade. Não vai adiantar não, o milho e meio. Nem tu vendendo teu apartamento vai dar. Mas o grande beta acho que é comprar um terreno com uma toca. Aí você consegue fazer a sua vida. Mas está valendo quanto? Está custando quanto, Lipe? Ah, hoje a partir de 100 mil reais você consegue comprar um terreno com uma toquinha. Bem legal. Jesus! Está ficando caro aí, hein? O paraíso, tu acha que ia ser barato? Ah, pode esperar aqui. Vai lá visitar. Eu, eu teve uma época que eu fui, quando eu fui para Chapada, eu fiquei, tinha um amigo, tem um amigo meu que ele comprou um terreno lá na, lá em, oh meu Deus, mau nome, esqueci. E aí, ele ia construir uma casa e tudo mais, mas chegou, de repente, o negócio começou a ficar tão caro que ele não conseguiu bancar, nem a, porque era um, era um loteamento, virou um condomínio e aí as pessoas não conseguiram construir as casas porque ficou muito caro. E aí foi um tal de todo mundo vender as terras sem construir e tudo mais. E aí, meio que desanima, né? acho que faltou planejamento, não? Eu tenho, eu tenho essa impressão que a galera meio que se apressou, entendeu? Foi uma correria, todo mundo comprando terreno e aí, de repente, a coisa ficou quase que inviável e aí as pessoas começaram a se desfazer dos terrenos. É, eu acho... Eu não consigo lembrar o nome. um pouco de planejamento porque é fácil você planejar hoje a construção de uma casa, não é tão difícil. Ainda mais no terreno que geralmente são preços arrematados e passados pelo... Mas eu tenho a impressão que como o lugar virou um condomínio, eu acho que as pessoas não estavam se entendendo também na organização. Até porque ninguém morava lá, né? Então, aí fica mais difícil você administrar essas coisas e aí acho que não deu muito certo essa história do condomínio e aí a galera saiu vendendo. O problema foi as pessoas, né? Ah, com certeza, né? Com certeza. Pessoas que perguntaram a coisa. Nem foi o dinheiro que não tem tanto dinheiro, né? Não, exato. É a complicação do ser humano natural, entendeu? Entendi. E aí, cara, fica bom... Mas acho que Igatu não corre esse risco de pessoas fazerem loteamento, né? Eu acho que tem uma parada de uma preservação, não tem? De ter patrimônio, não tem alguma coisa relacionada... Igatu, hoje, quase a vila inteira ela é tombada pelo IPHAN, né? E é o instituto que meio que faz as regras de como se deve construir. aqui em Igatu. Já deve ter mais ou menos uns 30 anos de tombamento. Então, às vezes chega um ou outro reclamando, coisa e tal. Por que eu não posso construir minha casa do meu jeito? Mas já pensou? Pense aí. Se não fosse tombar, chega outro. Quero fazer, sei lá... Uma piscina na frente de minha casa. É, ia virar, meio que ia ficar bagunçado. Horrível, Rio de Janeiro, os prédios espelhados, horrorosos. É, então, a gente tem que muito agradecer por esse órgão, que é o IPHAN, que cuida aqui dessa parte de preservação patrimonial. E agora vai... Era para estar pronta a cartilha, que não ficou pronta por conta dessa pandemia, que estava sendo feito um estudo aqui de como se deve, de fato, construir em Gatú. E agora você vai chegar aqui em Gatú, beleza, quero comprar um terreno, bem, comprou o terreno, vou começar a construir. Então, você vai ter uma cartilha, você não vai ter mais que, sei lá, sair perguntando, pulando, ciclando, em beltando, de tudo que tem que fazer. Você vai ter uma cartilha de pressa. Lá no Centro Cultural Chiquichique, que é a mesma ONG que criou, que fundou a Escolinha de Escalada de Montanhismo, você vai lá, beleza, isso é o que eu posso fazer, isso é o que eu não posso. Você vai lá e constrói sua casa desse jeito. Porque essa especulação de pessoas saírem da cidade grande e virem para o interior está aumentando muito. E depois dessa pandemia, a gente já tem visto aqui alguns refletos de algumas cidades aqui vizinhas que tem pessoas comprando lotes aqui na região sem nem nunca ter ido no lugar, você acredita? Eu vi um vídeo, vi uma foto, beleza, eu sofri demais aqui nessa pandemia, não consegui sair, se eu estivesse lá com a casinha, eu poderia correr para lá e passar minha quarentena do jeito que eu quiser. Então, vai ser um dos, talvez, um dos reflexos que vai bater aqui muito rápido. A galera da cidade grande que está com condição e uma grana guardada vem comprar terreno, pensando, sei lá, beleza, se surgiu outra pandemia no Brasil, eu tenho um ponto de correr, vou para a montanha, vou para a Igacu, vou para a Ibicoara, vou para o Papão, porque lá eu tenho caso. Porque foi uma das normas da prefeitura, eu acho que de todos os municípios aqui da Chapada que tinha essa flexibilidade do tipo, você não é nativo de Igacu, mas você tem casa em Igacu, então você pode passar. Aqui teve isso, Capão, Lençóis, Ibicoara. Então eu acho que depois dessa pandemia vai mudar muita coisa assim, vai aparecer muita gente que é no contrato de renda. A gente sabe que muita das pessoas se quebrou por conta do desemprego que aumentou muito, mas quem tiver dinheiro eu acho que vai correr para esse lado. Eu resolvi o dono, como diz a galera. É, bem capaz assim. As pessoas acabaram assim, tem realmente muitos setores da economia, e vários outros não estão assim, não conseguiram retomar e talvez não consigam tão cedo, mas eu tenho um amigo que trabalha com decoração e, cara, está bombando, porque as pessoas que estão ficando em casa querem deixar a casa mais arrumadinha, mais confortável. Então é um setor que ele achou que ele ia se lascar, mas não, ele está tendo bastante trabalho. Com certeza, Amanda, porque realmente ficar em casa você começa a perceber as coisas que você não gosta na casa. Eu quero sair desse apartamento, eu não gosto mais. Acho muito barulhento. Não, é muito barulhento, eu não percebia antes. É muito barulhento, é ensurdecedor o barulho do trânsito. E antes eu não ficava em casa, eu não sabia. Em casa eu não ficava. Eu fui na Herói, a loja lotada, todo mundo está reformando a casa, pintando a casa, consertando uma porta, uma maçaneta, o que é que você... Porque você começa a olhar para aquilo ali todo dia e o que não te incomodava, por exemplo, como o barulho, Amanda, para você. Você quase não ficava em casa e não te incomodava o barulho. Quando você começou a ficar em casa, meu Deus, o apartamento barulhento. E eu conheço um monte de gente que reformou o quarto, reformou a sala, só porque eu estava ali olhando, conduzindo o que eu estou ali todo dia. É, eu tenho uma janela anti-ruído que eu fecho para dormir, mas imagina você ficar o dia inteiro com a janela fechada, você vai ficar doido, né? É, com certeza. Agora, LP, me conta uma coisa. Como é que a gente faz para chegar em Gatu? Vou para Salvador e de Salvador pego um carro e vou para ir? Pode ir de ônibus também. É, hoje, vim de carro direto também, mas é muito cansativo e muito perigoso. É, o nosso fizeram... Sair de avião, supor, do Rio até Salvador seria uma opção e uma opção também é, sei lá, pegar um voo até Lençóis, que tem um aeroporto que fica mais ou menos uns 80 quilômetros aqui, que é o mais próximo. Ah, pertinho, legal. E aí de Lençóis para ir perto. é a forma mais rápida e menos cansativa. Se você cair em Salvador, você tem a opção de vir de ônibus. E tem umas empresas que elas chegam até a cidade de Vizu e tem que andar aí no projeto, porque em Gatu não tem nenhuma empresa de ônibus. É uma... Hoje em Gatu, antigamente, a gente sempre tem um lado de reclamar e depois tem um lado de agradecer. Pô, o que é que é o ônibus? Tem que chegar andando, nossa, que merda e tal. Mas depois você vê o lado bom da parada. Mas você pode de Salvador até Lençóis. Essas linhas de ônibus passando em Gatu? Não, mas se você for só para a Igatu, não vale a pena ir a Lençóis. Você vai direto para a Igatu, dá uma paradinha e andar aí. Andar aí. Não precisa, eu não fui a Lençóis. Mas se você for de avião até Lençóis, ir de lá e para a Igatu, não é isso? Sim, é outra opção. A Azul faz esse voo, não é barato. Não é barato. É muito barato. Não é barato. É mais barato ir para Salvador. Exatamente. Pegar um ônibus até Lençóis, que são seis horas, se não me engano. Aí de Lençóis você pega, você pode ir para a Igatu de carro, de táxi. Quer dizer, eu fui de, eu fui de, foi ao Andaraí que eu subi, viu, LP? Eu subi lá para o Vale do Pati pelo Andaraí. Tem um lugar ali que eu estava com guia. Quem? Oi? Essa entrada é difícil. Eu fui, mas eu estava com guia, que ele era de Lençóis e aí ele foi com a gente, eu, minha filha, meu genro e um amigo meu. Aí a gente parou, parou no Andaraí e subiu ali pelo meio, entendeu? Por isso que eu não fiz nem pelo Capão nem pelo outro lado. Eu fiz pela metade do caminho. Entendi. Uma dica que eu posso dar para quem vai de carro ao invés de ir no ônibus é a estrada que liga Salvador à Chapada, ela passa por um lugar chamado Feira de Santana, que seria passar na linha vermelha no Rio. e dependendo da época é muito engarrafado. Você fica uma hora andando assim, dois metrinhos, dois metrinhos, dois metrinhos e tem muito assalto. Eu fui assaltada, inclusive, nessa estrada. Então, é muito perigoso. Se puder evitar dias de trânsito, sexta-feira, o feriado prolongado e antes, porque tem muito assalto. Fica helicóptero da polícia tentando evitar os assaltos, não adianta, os meninos saem da comunidade, vem assalto, volta correndo para a comunidade, fica carro da polícia, moto, não adianta nada. É igual na linha vermelha, pode tentar o que for. Quando está engarrafado, se a galera quiser fazer um assalto, um arrastão, vai fazer. Não tem quem segure. Caramba, não sabia que Feira de Santana era assim não, aquele gosto desse jeito, não? Feira de Santana é como você passar ali na linha vermelha mesmo. só que é bem maior do que o que tem ali, mas o entorno, a parte perto da estrada, não no dentro, que é a entrada para Feira de Santana, mas aquela parte perto da estrada lembra bem essa parte da linha vermelha. Entendi. Então, o ideal seria ir para voar até Salvador, pegar um ônibus até Lençóis. Eu acho que o ônibus é mais seguro do que alugar carro. Andaraí. Até Andaraí. Dá para alugar carro em Andaraí? Ou a gente tem que andar até Igatui? Não dá conta até Igatui. Tem morador que leva, faz esse dinheiro. Quando eu vim para cá, geralmente, o que eu faço com a galera que faz contato comigo? Eu meio que falo assim, chegou em Andaraí, você me manda uma mensagem para eu saber qual é a operadora do celular. Os horários é fácil de saber. de três, de meia, quatro horas se pegar. E aí, a gente não precisa de carro para quase nada, como tudo faz na parte do centro da via. É, agiliza um toque e pega lá. Daí, você me faz o translado da galera de Andaraí até a Igatú. Chegou em Igatú, está em casa, não precisa de carro para nada. Está em casa. Só jogar o carro para ele e botar na garota. Vai para a chapada de carro, você tem um problema quando você vai fazer as travessias, porque você deixou o carro e depois tem que pagar alguém para levar o carro. no outro ponto. Se você vai de ônibus e ali você negocia os transportes com os locais, você entra no lugar e o cara já te dá o contato de outro. só para fazer uma travessia, digamos. É, a gente está vindo para a chapada. Oi? Cinco dias na chapada. Eu sou o povo, sete dias. Tem sete dias na chapada. Ele vai fazer o Vale do Pati. porque isso vai ficar sete dias no treco, então, eu acho que é um desgaste desnecessário. Você gasta dinheiro, você vai para o mato, vai caminhar, vai fazer um monte de coisa. Cara, o carro fica parado. É mais para você, agora eu quero mudar de lugar, eu vou sair de lençóis e vou para o Capão, agora eu vou para a Igatuga. Mas para isso, é muito melhor pagar uma pessoa que mora lá, que tem um carro ocioso, que te cobra ali X dinheiro, te leva, ajuda a pessoa de certa forma e, sabe, tu economiza. Ah, maneiro, muito legal. É, vale a pena demais. Eu acho ótimo, sim. Se você tem um roteiro bastante itinerante, um carro alugado te ajuda, mas se não... Fala, Rosa. Cheio de parada. É, quando nós fomos em 2016, nós fomos de carro do Rio de Janeiro até a... Fizemos toda a volta da Chapada. De carro. É cansativo, mas a viagem. Mas, assim, eu achei ótimo de carro, entendeu? Porque a gente vai parando a primeira cidade da Chapada, né, da Bahia, Ibicuara, né? Então, tu fica numa cidade, fica um ou dois dias e vai visitando, vai no Cogê, Andaraí. Eu gostei, de viajar de carro, né? É bastante cansativo, né? Viajar de carro. Mas, assim, mas aproveita mais, entendeu? Tu fica quando quiser, né? A gente fez toda a volta até a volta ali do Capão, de carro, e na volta a gente passou de novo em Gatu, porque a gente gostou muito de Gatu. Só que as estradas, né, de Gatu, né? Aquela coisa do carro. Ainda bem que não tivemos problema nenhum com o carro. nós levamos as bicicletas também, a gente levou, andamos em Ibicuara de bicicleta, né? Só quando chegou no Vale do Capão, uma bicicleta lá, né, caiu, né? Caiu, né? Desmontou. Mas foi muito, eu me apaixonei por Gatu, pela chapada toda, entendeu? Só o vale que a gente não fez, né? O vale do... A travessia, né? Mas foi muito, foi muito bom. Adorei, aliás, adorei. E a vila de Gatu, e a vila de Gatu, assim, né? As pessoas hospitaleiras, Gentis, né? Parece que tu tá em outro, né? Outro mundo, assim, né? Tu passa nas casas das pessoas, assim, aberto, com a janela, né? Tu não... Acho que não tem, não tem assalto lá em Gatu, né? Não tem. Não, aqui é, hoje é tranquilo, que você pode dormir na rua aqui. É tranquilo. Aí você encontra um bêbado deitado ali na rua, dormindo, na pochilagem, né? Aqui já consegue curtir esse privilégio, nossa, que tomara que dure pra sempre. É. A gente ficou numa pousada que é uma caverna, não sei se tu conhece, bem na entrada ali, né? A flor da Sucena, essa é uma das maiores... Adorei, né? Ela é uma caverna mesmo, né? Ela encanta muito pela sua construção lá, que é... Ela é toda feita dentro, né? De uma caverna, né? Nossa, que maneiro! Embaixo das tocas. Olha aí, a dominatória de achona aí. É? É. O cara, o dono da pousada, ele é... Acho que tem dinheiro na base. Ele é francês, não me engano. É um francês. E hoje, pra nós, caraca, mano, qual turista que vai ficar nessa parada aí? Uma toca apertada. A galera pira na construção do cara feio, assim, mudou bastante. Às vezes, tem pessoas que nem conseguem ficar lá porque tá lotada, mas vai lá conhecer porque, de fato, é diferente. É diferente, sim. É diferente. É curiosidade, né? É bem diferente. Tu parece que tu tá dentro de uma floresta nas caveras, né? É. Diferente, né? É legal. Bem bacana. E também, na frente, tem uma pizzaria lá, acho que no Sudão, no São Argentino, que, assim, maravilhosa pizza de lá. Não sei se... É bem na frente, tem uma pizzaria. Esqueci o nome da pizzaria. Vocês têm guias aí? O museu também aberto, né? O museu de pedras, né? Sim. Ah, tem um museu legal. É o museu dos diamantes. O museu do garimpo. Do garimpo. É, na Galeria Artimum. E tem diamante na cidade ainda? O povo já achou diamante aí? Não achou? Tem, poxa. Tipo assim, não dá pra vacilar, né? Porque é uma... 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 chapada inteira por conta do... do dano que causa a natureza. Mas ainda tem pessoas que trabalham ali de forma meio que escondida, né? Porque se chega a fiscalização, no caso aqui, o ICMBio, dá ruim pro cara. Mas... é difícil se tirar assim. O cara que trabalhou a vida toda, que trabalhou 50 anos no garimpo. Não é da noite por dia uma lei que vai impedir ele. Não, você não vai mais trabalhar no garimpo. Como é que você botar isso na cabeça de um cara que não pode mais no garimpo? Quando tiver água na serra, ele vai lá fazer o manejo dele, tentar pegar um diamantezinho, porque faz parte da história do cara. E o cara viveu a vida toda nisso. então, a gente ainda tem, ainda consegue comprar um diamante de gatou, sabe? Chega lá e vê um diamante bruto, assim, ter contato com o que foi a história de gatou e o que é um diamante. Com a decadência, né, do ciclo dos diamantes, aí o gatou quase, né, quase ficou fantasma, né? Assim, né? Ficou quase enrubado. Mas esse garimpo que tem aqui é o garimpo manual, não é aquele que é motorizado, que é com aqueles motores que destroem, em grande escala. É bem manualzinho. Mas é bem isso, no auge do garimpo, quando ele já tinha mais 9.9. Nossa, aquela coisa que eu tinha cinema, muita coisa aqui. Chega a ser assustador, assim, você vê o que tanto coisa que não tem a decadência, passa a ter menos dos habitantes. Só ficou só a resistência que eu me diz. É de 9 mil para 400 de habitantes, é uma diferença grande, né? Tem. Você tem algum diamante aí com você, LP? Não, até poucos dias eu tinha um que no meu pulo eu tinha pego, mas tive que vender essa pandemia aí, deu uma baixa. poxa, já ia comprar essa diamante, ia fazer minha toca. Eita, no próximo preparada aqui. LP, vocês têm aí uma galera já com guias para levar o pessoal para fazer travessia, para conhecer os pontos, para alguém que vai menos preparado e queira contratar um serviço. travou, tem alguma associação de guias ou mais de uma? Como funciona esse serviço para o turista que não seria capaz de fazer isso? Tem, sim, a gente tem aqui várias pessoas aqui em Negatú, vários amigos meus, inclusive eu, que todo mundo trabalha como guia, até brinca, a gente escala, depois a gente vai guiar, dá uma escaladinha, de leve, atravando, consegue operar como guia aqui, alguns são guias mirins locais, que só operam aqui no entorno da vila e tem outros que fazem os tão famosos treks, que são os guias de pernoite para a montanha. A gente tem todos aqui, todos os estudos fazem, LP, eu quero... Uma caminhada que eu durmo anumado, você vai com fulano e tal que ele é um guia mais experiente que já está na manhã e você vai estar segura. Então, a gente já tem essa rede entre a gente. Sei lá, disseminar e ter esse controle de quem vai para o teu lugar, quem vai para o teu lugar. É bacana, de certa forma, que você consegue gerar emprego e renda para essa galera. Mano, sempre você tem um amigo seu ali ocupado, que está assim, pô, que cara que vai trabalhando, beleza, a gente não vai estar aqui na rua da chapa tomando, vai trabalhar, vai trabalhar o vagabundo. Mas, o turismo aqui, ele ajuda bastante, dá muito tempo para a galera. A gente está em uma etapa de manutenções de trilhas, manutenções de trilhas e manutenções de boulders. nos últimos dois meses, a gente tem feito muito isso. Já que ninguém está fazendo nada, vamos deixar tudo bem planejado, tudo bem bonitinho para a reabertura. Então, a gente está pegando alguns setores de escalada, dando um tapa, limpando as boulders. E a gente parou de te ouvir. Então, você estava falando que vocês estão fazendo manutenção nas trilhas e nos boulders, aproveitando aí nos últimos dois meses para deixar tudo tinindo para a reabertura, né? É, bem isso mesmo. Estamos nessa e segurança, né? Porque, tipo assim, muito engraçado, você está no cemitério, no dia seguinte, eu estou atravessando a trilha e vou na jararaca, sei lá, dando o desfile dela, passeando, falei, caramba, se eu tivesse sujo, já era, ia pisar nela, ia tomar, né? Porque a jararaca, ela é bem agressiva. Cascavel, raro que não vê, ainda mais nessa época. Quando chove muito na chapada, é muito típico daqui. Choveu, sei lá, abriu um solzinho, galera, que ela vai estar ali naquela pedinha, quente, tomando aquele solzinho. É bem clássico daqui. Uma sequência de dias. Chuva e sol, sempre aparece uma cobrinha, mas só está ligado e com danado. Sempre olho, sempre um sapato no pé. E se for fazer uma trilha de longa distância ou qualquer caminhada ou trek, sempre a contrário de um guia local que tem cobras que elas se camuflam. O cara que já é da área, geralmente ele, geralmente não, ele tem que conhecer, ele tem que ver, assim, uma vez ou outra ele vai passar batido, porque ela se camuflam demais, se pajararaca bomba. A rocha, não consegue ver. Eu fechei meu vídeo também para ver se melhorou um pouco a nossa conexão, porque estava travando muito. mas em resumo, o que eu entendi de Gatú, eu nunca fui, eu acho que todo mundo já foi, todo mundo que está na sala já foi, em algum momento, eu nunca fui, mas pelo que eu entendi de Gatú, se você quer ir descansar, vai para a Gatú, se você quer aventura, você vai para a Gatú, quer fazer um trek, vai para a Gatú, quer conhecer um pouco mais da história do Brasil, e mineração, enfim, vai para a Gatú também. Então, tem turismo cultural, turismo de aventura, tem escalada para todos os níveis e tem também o momento de descanso para desanudiar um pouco a gente, como vocês falaram. A Chapada é muito completa, e graças a Deus a Gatú faz parte dela. Então, em qualquer cidade aqui da Chapada, hoje que você chegar, sei lá, se está em Gatú, você tem, a gente está falando em Gatú porque é o foco, mas tipo assim, se você quer fazer uma trilha, em qualquer cidade que estiver na Chapada, você vai conseguir ter acesso a uma trilha, você quer ir em uma cachoeira, cara, em qualquer uma. O que diferencia a gente é que como o papo é de montanha, o termo escalado, ele pega bastante, então a gente tem mais de 200 vias chapeletadas, esportivas, e demonstrar mais de, isso está aqui, acho que mais de mil bordo ali da Bé, que é muita coisa, né? Eu moro aqui, escalo há 11 anos, nossa, quando eu olho minha listinha de, 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 legal, mas isso é uma coisa muito boa da Chapada, você consegue fazer cachoeira em qualquer cidade, você consegue, sei lá, dar um pedal, fazer um mountain bike, fazer um trek, fazer uma escalada, algumas cidades tem rapé, outras tem tirolês, então é tudo muito completo, aqui você consegue agradar a todos, digamos, é quase todo, não é até difícil agradar a todos, mas a gente tem um parque de diversão, assim, bem amplo, e bem completo, para todos que chegarem aqui na Chapada, assim, rapé, escalada, mountain bike, corrida de montanha, que está ficando, está uma modalidade muito forte aqui agora, que é, no esporte, que é a corrida de montanha, antigamente era de rua, já de montanha, digamos, na mídia, assim, e, a gente tem muita possibilidade, assim, a Chapada como um todo, ela é muito rica nisso, o lance do bike também, que está crescendo de uma forma alucinante, coisa que ninguém nunca viu, você procura um bike para comprar nas lojas, mas, digamos, intermediária do Brasil, você não consegue, porque esporte é saúde, né, graças a Deus, você tem crescido bastante, a gente agradece a isso. LP, é só a Igatú, que está fechada, ou Andaraí também está, Mucuge? Andaraí, Igatú está fechada, e Andaraí também, a gente é distrito de Andaraí, Mucuge tem previsão de reabertura para o dia 31, se eu não me engano, Lençóis, ainda está fechada, previsão de reabertura para o dia 1º, Capão, que é município de Palmeiras, ainda está fechado, não tem previsão de reabertura, assim, como Andaraí, cidades assim, que está no meio do turismo bem forte, que está com previsões de reabertura no momento, é Mucuge e Lençóis. Mas, mas aí fica difícil, né, porque Mucuge fica no meio do caminho, né, para você passar para ir para as outras cidades, você vai passar necessariamente por dentro de Igatú, de Andaraí? Não, você consegue passar por fora, tipo Mucuge, você consegue ter acesso por fora, Igatú, você não precisa passar em Igatú para ir para Mucuge. Entendi. Você consegue desviar porque tem ABA que passa por fora da cidade, é certo. Mas teve muitos casos de Covid por aí ou não? Então, a gente até então não entende o porquê que essas cidades estão reabrindo, sabe, porque são as duas maiores cidades que mais teve casos na Chapada. Então, reabrindo, a gente até entende a pressão dos comerciantes, a gente sabe que está uma situação difícil porque tem muita gente aqui que vive do turismo e nem só de uma cidade que ela é quase totalmente 100% a economia de lá é regrida pelo turismo, só que teve mais de 120 casos de Covid lá, confirmados. e tipo assim, estão divulgando algumas notas de só quatro casos ativos, meu irmão, mas o que está aí dentro, se abrir esse negócio, mas é aquela coisa, fazer o que? O município, o gestor público quer abrir, que é de lá, não está nem aí, a gente não pode fazer nada. E o mais engraçado é que os outros municípios vizinhos, eles estão assim, é o seguinte, a gente só vai abrir depois, se lá der certo, a gente abre, se der errado, como a gente não abriu, a gente só tem argumento para não abrir o negócio mesmo, porque a gente não tem estrutura de nenhum hospital lá. Se abre, eu acho que é o hospital mais próximo daqui, deve estar uns 200 quilômetros, dizer se tem um acordo bem, eu acho que vai ter no máximo cinco UTIs, então, eu acredito, assim, ao meu ver, que vai ser um tiro no pé, vai ser trocar dinheiro por vida, infelizmente, essa é a verdade, desse assédio. É complicado mesmo você lidar com essas coisas, porque realmente, né, acho que em Lençóis também não tem hospital, não é isso? O hospital tem, mas só, digamos, é um hospital curativo, né, um hospital bem precário. É, eu sei, eu tive lá em Lençóis, então, esse loteamento que eu te falei, que teve lá, que ninguém saiu comprando, foi lá em Lençóis. E eu me lembro de eu ter, aconteceu alguma coisa comigo, não sei se eu torci o pé, não sei o que que foi, que não deu pra ter nenhum tipo de atendimento. E o meu guia, ele também tava com um problema no estômago, não sei o que, ele tinha que se tratar fora de Lençóis, porque lá era muito precário, precário, realmente, o atendimento. E aí, eu fiquei assim, tipo, nossa, e quando a pessoa passa mal de verdade, faz o quê? Né? Porque até chegar em algum lugar, morre no meio do caminho, né? É, se for algo grave, assim, gravíssimo, nossa, é se apegar a Deus e chutar, tentar ir pra algum lugar, se abra, Itadeirada, são cidades mais distantes. Mas, é raro, assim, casos como esse. Não, então, mas eu digo assim, se reabrirem, de fato, né? Você, o risco ainda continua, né? A pandemia não acabou, não passou, então... muito grande. Aí fica difícil mesmo, né? Muito difícil. É aquela coisa, vai ser uma, uma loucura, assim, sabe? E não tem esse papo de dizer que o povo, ah, tudo bem, o povo tá sem grana, muita gente perdeu o emprego, cara, tem uma galera que perdeu o trampo, mas tem uma galera que não aguenta mais a cidade, se possível, tem até, sei lá, um carro e corre, porque são, sei lá, cinco meses que tá toda essa pandemia no Brasil, todo mundo preso em casa, então, de qualquer forma, esse povo não vai conseguir sair de casa e vai chegar, isso não foi tomar as medidas certas, beleza, chega aí, cadê seu exame, tudo mais, eu acho que vai dar, vai dar merda, assim, pra nós aqui. É, com certeza, com certeza. Infelizmente, estamos passando por isso, né, e sem ter muito o que fazer, né? Infelizmente mesmo, a Chapada vive, né, praticamente de turismo, né? É, acho que unicamente, né? unicamente turismo, lençóis, igatu, mucogê, andaraí. É, toda aquela área ali, isso, só vive praticamente disso, né? Sim, sim, visitar cavernas, né? Tem, tem outras cidades também, como, por exemplo, tem Camamu, que fica, é, você vai pra, pra Salvador, de Salvador, ou não, você pode ir pra, pra Ilhéus, de Ilhéus, você vai, Camamu, são quatro horas, mais ou menos, mas Camamu, na verdade, não é uma cidade turística, ali você pega uma barca, um barco, uma lancha, e vai pras praias que tem lá, que tem Barra Grande, Tacaré, e que são lugares também que estão fechados até hoje. É. Eu tenho uma pergunta, de onde vem os alimentos frescos que Igatú consome? Igatú produz, por exemplo, verdura, né? Cebola, talvez, sei lá, essas coisas, assim, que aqui no Rio a gente compra na feira, Igatú produz, ou vem de alguma outra cidade? Vem, parte desses alimentos, vem de Andaraí, de aqui, muito próximo aqui da nossa região, tem uma cidade por nome Cascavel, que fica ali logo depois de Mocogê, que tem uma produção em grande escala, com grandes fazendas, sabe? E com muita produção nessa parte alimentícia. Mas, uma das coisas bacanas, tipo assim, toda essa pandemia, ela mexeu muito com as pessoas, né? E tem o seu lado positivo, tem que ser dito. E hoje, Igatú, aqui você vê, tipo assim, de qualquer pedacinho de quintal, ô caramba, mano, tá ficando muito caro comprar as coisas, tá faltando. O povo tá começando a produzir, tipo assim, a sua rúcula, a sua alface, o seu coentro, coisas que ninguém, às vezes, ah, vamos ali na feira comprar, mais faz, que cavaterra, o quê? E, e com esse problema, assim, às vezes, um dia chega a cor, outro dia não chega, o povo começou a plantar em casa, assim, então, tem esse lado bom. Até pra gente mesmo do Clive, sabe? Vamos fugir um pouco do assunto de alimento, a gente recebeu muita mensagem de muitos amigos que estão aí presos na capital e sem escalar. Agora estão reabrindo, tipo São Paulo, né? E lá o estado de Goiás, ali a galera de Goiânia, de Brasília, que escala ali no parque dos Pirineus. Tá meio restrito ainda os horários, que é só durante o dia, né? Que a galera da maioras comuns escala à noite, mas já liberou. Então, a gente recebeu muita mensagem, falou, cara, eu quero ir pra escalar, como é que faz? Falei, não vem, que tá fechado, vai dar ruim pra mim, vai dar chabu, porque é ordem do município, é decreto municipal. E um dos pontos positivos, assim, é uma coisa que eu sempre toco, assim, toda vez que a gente viaja pra fora, a gente fala, caralho, mano, a gente tá aqui, a gente vai ter que escalar, a gente tem que pegar carro. Porra, a amiga tua, a gente sai andando, vai dar uma escaladinha, volta em casa, toma um café, come um pouquinho, descansa, vai escalar de novo. E essa pandemia, tocou um pouco, assim, com a galera daqui, sabe, caralho, mano, a gente tá aqui agora escalando, fazendo mó zoeira, e nossos amigos aí do resto do país, todo mundo preso lá, chorando em casa, sem ter o que fazer. E... E aí a gente tem que dar mais valor pra cá, porque ninguém tá conseguindo escalar em rocha, nem academia, cara, então, a gente abençoara, a galera ficava zoando, né? Teve até uns dias que a gente fez algumas lives, assim, pra dar uma estigada, pra mostrar pra galera, mas... Um pessoal falou, pô, faz a live, que a gente vai matar a saudade de igreja e tal, mas teve uma boa parte, falou, não, esses caras são malucos, mano, no meio da pandemia vai ficar aí estigando, e nós meio que, no meio termo, vamos aqui pra montar, ficar escalando, mas não vamos mais fazer transmissões, até... Meu irmão abriu um bolo desse chamado Quarentenas do Sonho, assim, todo mundo que ia estar passando a quarentena aqui, mas... Foi pra poucos, quem tava preso aqui conseguiu ficar, quem tava de fora não conseguiu entrar. Então, esse lance da pandemia mexeu um pouco, e essa galera que às vezes só comprava em mercado, que vinha na Darai, Cascaveia, algum covê região, começou a produzir o seu... Alguma coisinha em casa, sabe? Pra folha, pra seu alimento. Tem abastecimento de água, paga-se conta de água, água... Cada dia que o seu capta em algum lugar no rio, como funciona pra cidade o acesso à água, esgoto, essas coisas? Como funciona? Água que ligar tudo que até tem o... O abastecimento, né? Pera Embasa, que é a empresa que cuida disso, mas não se paga. Foi um acordo feito, prefeitura, com o Estado, ela é gratuita. Energia tem que pagar, né? A água não alivia ninguém. Saneamento básico, que no caso, o esgotamento das casas. Até então, a gente não tem, já foi feito aqui um projeto de levantamento, mas tá aí uma das coisas assim, que às vezes a gente não... Porra, o Gato tem muita pedra. É bom demais pra escalar, mas a equipe que veio aqui fazer esse estudo, falou, porra, mano, é pedra demais, vai atrapalhar até a gente fazer. Ficou uma obra cara pra fazer. Entendi. Aí a gente não tem ainda, né? É o sistema de força. Vamos ouvir? O que, Amanda? Não, quando não tem esgotamento, as pessoas, as residências, constroem fossas. É. É uma solução... É a única solução, quando você não tem esgotamento, é a melhor solução, porque... Se deixar, pode trazer muita doença. Então, quando... Eu acho que... Lá na Pedra da Boca também, acho que era fossa. quando eu fui. Pedra da Boca é Paraíba? É... Que eu sempre pergunto pra onde vai o esgoto, de onde vem a água, de onde vem a comida, que essas coisas me deixam curiosa. Não, mas então, não, eu disse que Pedra da Boca é na Paraíba, não é isso? É, é na Paraíba. Lá também, no sítio lá, que eu fiquei... O senhor que eu acampei, também era fossa. E... Também não tem como... A prefeitura não tinha como fazer, acho, não tinha como, não tinha recurso. Não sei como funciona. Às vezes, a obra é tão cara que o município não tem como pagar, né? Bom... É, eu tô vendo aqui. É... É... Quando vocês terminarem o guia, vamos marcar um outro papo de montanha pra você mostrar, apresentar pra gente o guia e mostrar... Você já falou um pouco, né? De como vai ser a construção dele, como tá sendo, mas mostrar pra gente um pouquinho do guia já pronto. Vai ser legal. E outra coisa, quando vier pro Rio, você vai ter que ir lá no Light, né? Conhecer o clube e... Marcar... Vai tomar um serviço com a gente, com certeza. Marcar uma escalada. Eu achava que tudo é tudo perto, mas depois... Todo mundo fala que aqui no Rio é tudo perto, né? Realmente, gente. Ficado, sei lá. Eu... Eu acho que do clube eu sou a que moro mais longe das pedras. aqui no Rio. Eu moro a 10 quilômetros do local mais próximo para as praias que é lá. A galera que mora ali na Zona Sul mora a 1 quilômetro, 2... Agora, vocês ficam a 100 metros, né? Você mora a 100 metros da pedra. É muito perto. desbancou toda a fama do Rio. É verdade. Gente, tô feliz de ver vocês, mesmo que seja assim, distante, com as caminhas, de ouvir as histórias de gator. Eu estive aí em 2011, faz muito tempo. Talvez se eu fosse hoje eu ia aproveitar melhor. Eu não escalei tanta coisa como eu gostaria. O LP vai abrir uma brecha para a gente ir lá, Amanda e Josi. Isso. Vamos. Eita. Eu também, de novo. Eu também. Já são quatro. Já são quatro. São só quatro. É pouca gente. Vamos de novo. Ele falou que consegue receber 35 minutos. Acho que dá para ir tudo todinho. Só quatro, tá tranquilo. As duas semanas que ficamos aí enxapada, pegamos muita chuva. Muita chuva mesmo. Tá, tem que voltar então, né? Com chuva não vale. Nós pegamos muita chuva, mas... Neblina bastante, acerta agora de inverno, tá indo embora, né? Meio de junho, julho. É legal, faz bastante frio aqui. Então, só trazer agasalho. E geralmente, como dá para cair muita neblina na chaparideira, as cachoeiras conseguem se manter. Só que, às vezes, você dá um azar e pega, sei lá, você tá com poucos dias, você pega três dias de muita neblina, você não consegue ir no cachoeira. Você até vai, mas não consegue entrar porque é frio. Mas quando dá bom, tipo assim, abre um sol, é a coisa mais coloração. Mas eu gosto mais dessa época pra curtir as paisagens. Eu acho a luz bastante diferente da época do ano. Tipo assim, o verão é bom. O verão, digamos, que seja a melhor época. Mas também tem aquela mesa. Se você pegar uma semana de azar, se você pegar uma cabeça de chuva, que às épocas eram chuvas torrenciais. Foi que nós pegamos. Nós fomos em janeiro. Muitas cachoeiras não poderam. É, perdão. desculpe. Não pode falar que rola as troncas. Não, quer dizer que muitas cachoeiras não pudemos visitar devido à chuva. Bom, eu acho que pra gente encerrar o papo por um motivo de conservação. Tá muito, tá falhando muito. É porque acho que foi um enorme prazer conhecer você, conhecer um pouquinho. Um pouquinho não, acho que conheci bastante Gatu e saber do projeto aí de vocês, sei lá, já as crianças escalarem, criar uma cultura desde o iniciozinho, da primeira infância. Isso é muito legal. e saber o quanto Gatu é completo pra receber qualquer tipo de pessoa que goste de natureza e queira interagir com a natureza. Seja, independente da, se tem uma limitação maior ou menor, né? Às vezes você gosta muito, mas não pode interagir tanto a ponto de escalar ou fazer um boulder, enfim, mas você pode, você gosta de estar ali naquele meio. Ou você gosta de estar e ir a fundo e fazer uma escalada, uma, ou, que eu acho que seria uma das atividades mais, que exige mais, mais técnica, enfim. Espero conhecê-lo pessoalmente em breve, seja aqui no Rio, seja em Gatu. E quando o Gui estiver pronto, quando o Gui estiver pronto, por favor, nos avise pra gente fazer um novo papo e você mostrar pra gente o Gui, apresentar pra gente um pouquinho mais de Gatu. Dessa vez eu não vou vacilar, vou chamar o Rodrigo pra ele fazer. Olha, foi a foto do Papo de Montanha. Ele viu? A gente está se mandando. Arrasou. Isso aí. Com certeza. a foto foi a mais bonita de todos. Muito linda aquela foto. Ficou muito bom o seu divulgamento. Isso aí mais de divulgação. Imagino que o Gui vai vir recheado de fotos sensacionais, né? Pô, deve ter cada foto maravilhosa. essa semana a gente já anuncia um aperitivo, que é o Guia Digital, que vai ser parte dos setores aqui. E assim... Deus está falando. Ótimo. Já tendo aí no Rio de Janeiro um dia, ficar lá aí, ver o setor de vocês, tomar uma cervejinha, vai ter aquela resenha boa. Está feito o convite, quando puderem vir, só... Certeza, com certeza. Obrigada, LP. Obrigadão pelo papo, pela... por tirar nossas dúvidas, explicar tudo sobre a tua. Muito obrigada mesmo. LP, guarda a minha toca aí e um pedaço do diamante, que eu estou indo, tá? Pode me deixar. Pode me esperar que eu estou chegando, hein? Vou virar moradora de gatilho. Eu também. Pronto, já tem duas moradoras. Valeu, pode deixar. Guardadinha. Muito prazer, viu? Prazer enorme, LP. Eu que agradeço, prazer com o nosso. Fica com Deus aí. Estamos esperando aqui, estou esperando o aperitivo, que eu quero ver também. Beijo, Miriam. Miriam está aí quietinha, né, Miriam? E cuidem bem, gente. Um beijão. Beijo. Beijo, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.